Olá malta, e seja bem-vindos a mais um episódio aqui do America's Campaign com as tribos à paz dos WF Games. Pelo tempo em que nós jogamos, começamos finalmente a guerra aqui com os Chichimeca, ao conquistarmos Colotan. E agora, temos aqui vários exércitos, incluindo o do nosso próprio herdeiro, o grande general Paco, com o seu apanha-sonhos, aqui prontinho para tomar Zacatecas com a ajuda do Kono, que veio diretamente aqui do leste para vir ajudar. E mais dois exércitos que estão a vir para baixo, o novo Shaiton de Tziltadlin, vem aqui apoiar, provavelmente depois com a guerra com os Tarascanos. E o Neol, filho do próprio Paco, Neol, o Irado, que vem também ajudar aqui a Aquatlán e acabar aqui com a conquista da costa ocidental do México. E será que é que teremos a nossa cultura à paz para os índios negros? Ok, e eu disse no último update que ia começar este com o ataque de Zacatecas, porque eu tinha medo que estes exércitos viessem a apoiar, apesar de só este poder vir ajudar o Capitão Wemak, que tem aqui Guadjishis e Warriors, que me assustam. Obrigado. Mas esperamos de ser só uma unidade. De qualquer forma, dentro de Zacatecas temos vários Guadjishis e Warriors, o que é uma merda. Os arqueiros deles não me preocupam muito, os nossos são melhores, mas os Guadjishis e Warriors são uma merda. De qualquer forma, eu vou esperar mais um turno porque eu acabei de me perceber que o meu herdeiro, o Paco, não tem qualquer material de cerco ainda construído, como vê, ainda está tudo em construção. E como eu vou ter que lutar esta batalha e vou atacar com o exército teu, penso eu, quer dizer, se calhar. Os seus guerreiros estão prontos. Não, vou preferir atacar antes com o exército do Kono, porque acho que está mais bem composto para um cerco do que o exército do Paco. Qualquer das formas, seja como for, eu vou precisar da ajuda do Paco, e sem material de cerco, não me interessa para nada, sinceramente, porque ele precisa de entrar pelo outro lado, enquanto que eu invado, pelo lado oposto. Ok, portanto, vamos passar a turno, malta, e então vamos, no próximo, assaltar as muralhas das Acatecas. E trazer a ira da Palma Vermelha para o México. Relativamente aqui aos franceses, nós fizemos paz com eles, mas o Igacho está aqui a ponderar o que é que há de fazer relativamente a estas tropas francesas. Está aqui a manter a defesa dos nossos territórios a norte. ou a nordeste, como preferirem. Ok, malta. Vamos passar o turno, vamos começar o update 2. Os Trascanos têm muitos homens, o que não me agrada muito. Eu vou ter que entrar em guerra com eles. Provavelmente serão os nossos últimos inimigos, mas a gente fará. Aguapalam Camp tem que ser minho, por exemplo, porque é uma das cidades, a última das cidades dos objetivos da campanha. Todas as outras são livres, mas Aguapalam tem de ser mesmo conquistada. Alguém morreu de uma forma sofrida, parece-me. Alcotlano aumenta as suas defesas, porque já sabe que nós temos como objetivo chegar lá. Colotlano finalmente ficou feliz, o que me agrada. Ok, os franceses começam a voltar para sul, provavelmente vão recarregar sobre Aguapalam Camp. Eles já tentaram fazer isso, mas perderam. E aquele exército que está a vir para sul, dos meus territórios, não me agrada muito. Ali. Mas ok. Ok, há construções que a gente está a fazer, porque nós agora podemos construir o Raiders Longhouse, que nos promete derrotar os fantásticos Onda Zeman, o creme de la creme das nossas tropas apaches, por isso vamos construir onde pudermos. Construímos mais, para já. Ok. Eu disse a última vez que tinha esta assassina aqui que não estava a usá-lo muito, mas posso tentar matar mais um capitão só para aumentar o trade dele. Antes de começar a matar os generais Chichimeca. Mas vou tentar matar este diplomata azteca. Eu não me importo piorar as relações com eles, porque não estou mesmo preocupado. Eles ainda estão longe dos meus territórios, ainda temos de estar as canas aqui no meio. que estão a fazer um bom serviço para nós, nos terrascanos. Eu disse isto no último update, eles já deram coça nos franceses, estão a dar coça nos Chichimeca, eles estão-nos a fazer lutar muita vida. Inimigo do meu inimigo, naturalmente seria meu amigo, mas pela disputa de território, meus amigos, provavelmente, os terrascanos vão ter que ser inimigos também. Mas, vamos tentar matar este diplomata, porque matar um agente, dá-lhe mais trade do que matar um mero capitão. vamos tentar. E é um sucesso, mas ele não ganhou experiência nenhuma, o que é pena. Mas, enfim. Grande líder. Eu vou aproximar se é hora de falar. Ok, pergunto-me se aqui já pode... Ah, exatamente. Queria recortar um sacerdote aqui, já posso. E vou só gastar o dinheirinho a construir aqui qualquer coisa. Eu vou... Eu vou construir um dance circle, já para começar a fazer dancinhas aqui, para aumentar a ordem pública e para trazer as... A típica dança da águia. A típica dança da águia. Nos dá paz. Para a cultura tijimeca. Não nos faz mal nenhum. E vamos continuar a trazer os nossos exércitos para sul. Aqui primeiro com o Niol. E agora com o Cheitão. Vamos construir uma torre de vigiar aqui, porque esta zona aqui do mapa não está muito bem vigiada. Sejamos sinceros. Aquele exército francês... Está a tentar vir na minha direcção, mas... Provavelmente vai para sul. Aqui a zona leste está bem protegida, caso os franceses queiram atacar outra vez. Temos um exército aqui, outro em Amacro, e outro em... Chica só. Por isso acho que estamos bem. E agora sim, meus amigos, vamos ao ataque de Zacatecas, mas... Ok, eu aqui continuo a tentar procurar os ingleses. O meu diplomata vai morrer antes de me encontrar com os ingleses. Ele já está com 60 anos. Ok, mal. Vamos então fazer o click save, vamos a esta batalha de Zacatecas. Exatamente, o meu herdeiro já tem material de cerco. Vamos atacar. É dois para um. Vamos atacar de dia. Porque senão, o Paco não pode vir ajudar. E vamos ver como é que corre. Vamos ver. E já chequei. As muralhas deles são de pedra, o que significa que o seu... que esta cidade deve estar evoluída ao nível das cidades tipicamente maias e aztecas. Por isso, vocês vão poder ver um novo tipo de... de cidade aqui. Até agora só viram acampamentos tipicamente à paz. Agora vão poder ver um novo estilo, meus amigos. arqueiros deles não serem tão bem sucedidos. Provavelmente devia ter deixado um novo erro, mas... Ah, assim está ótimo. Ok. Vem, meus bravos guerreiros. Hoje, vamos chamar os nossos braços e honorar o deus guerra. Muito bem. Um discurso célebre do Kono. E como vocês podem ver, meus amigos, estas cidades são lindas. Isto é a única coisa que me faz pena de não jogar com uma facção nativa do sul, porque eles realmente têm cidades mesmo muito fixe. Um dos meus sonhos era ir um dia a Chichen Itza e ver os templos maias. Porque são mesmo coisas lindas, lindas, lindas. Ok. Como podem ver, aqui do outro lado, azul, está o exército do Paco. Pronto para atacar a muralha deste lado. E nós estamos do lado exatamente ao posto. Ok. Por isso, vamos distribuir aqui as nossas tropas. Eu vou querer num areto um Apache and Brave. E vou querer exatamente Native Warriors se nas escadas. Por isso, vamos pôr uma escada aqui, outra aqui, outra aqui e a última aqui. Ok. Quanto aos meus arqueiros, eu só agro paus aqui. Provavelmente não vão ser necessários porque isto é uma batalha de cerco e eles têm muralhas muito altas. para os meus arqueiros conseguirem fazer qualquer tipo de dano. Mas como são arqueiros à paz, pode ser que sirvam para alguma coisa, mas vamos ver, vamos ver. Ok. Aqui os meus Apache and Brave. Deixem-me só tirar os Medicine Man daqui. Os meus Apache and Brave que arrastaram vão ficar aqui atrás. Prontos para atacarem o inimigo mal possam. entrarem dentro das muralhas do inimigo. E agora vamos pôr pelo menos um grupo de infantaria atrás de cada escada só para termos a certeza que temos apoio. Ei, que merda de... Não posso fazer aqui uma formação reta por causa da porqueria dos cactos. Mas ok. O general pode sair daqui para esta unidade... Ah, aqui está a merda dos cactos. Desorganiza-me as coisas, mas está bem. Pronto. E a restante infantaria... Vamos tentar fazer qualquer coisa com os arqueiros. Mas a restante infantaria... Que serão... Estes gajos também... O resto da infantaria... Fica agrupada aqui atrás para um eventual ataque. E aqui... Ok, isto aqui está uma confusão. por causa da merda dos cactos. Acho que são os cactos que nos estão a permitir a gente ter uma boa visibilidade. Mas ok. Ok, vamos começar a batalha de qualquer das formas. Vamos lá começar isto. Esperemos que eles não consigam pegar fogo ao nosso variante. Correr para as muralhas diretamente. começam a largar algumas flechas de fogo para tentar fazer arder os nossos arietos, mas... a gente não liga muito. Que merda é esta? Se calhar é por causa da merda deste arieto que eles não conseguem fazer uma formação jeitosa. para a frente só para ver se eles conseguem fazer algum dano. Já estamos nas muralhas. Ótimo. nos nossos enemigos. O que é que eles fizeram nas muralhas? Arqueiros e... Arqueiros e... Guardes e teus warriors. Nós provavelmente vamos precisar de apoio aqui. E aqui também vamos precisar de apoio de apoio de certezas. O que é que estes gajos estão a correr para este lado? Não sabem subir as suas próprias escadas? Os idiotas. Ah merda, agora está tudo a subir pelo lado errado. Ok, vamos tentar que estes aqui subam por este lado. e começamos a deitar abaixo os seus portões. Por isso podemos avançar com... os apetes e o Vraith. E os meus coitzenkles estão a conseguir acertar no inimigo. Aparece aqui o símbolo do arco e da flecha. Pois, mas eles disparam com muito má pontaria porque... estão a disparar sobre as muralhas. vamos dar esta unidade subir já. Vamos ver como é que estes estão a aguentar os nossos native warriors que ainda ficaram da Warpath nos ajudaram a lutar com os homens de ferro. Lutam agora com os homens de pau. Os Chichimeca. Aqui o Paco ainda está à espera de receber ordens minhas para avançar. Para já não há necessidade. Mas se começamos a perder muitos homens talvez seja necessário. Ok, aqui os meus Apache and Braves. Vou querer que se formem numa linha única. Aqui. Logo na entrada da cidade. Nosos inimigos dão-nos as suas paredes. Vê como eles corrigem antes da nossa mente. Ok. Engraçado. Nós estamos a aguentar melhor contra os bots de T-Lorios do que eu estava a pensar. Ok, eu vou retirar os meus Arcades daqui porque eles estão a perder mais vidas do que tirá-las aos nossos inimigos. E não vale a pena estar a perder vidas inocentes. E aqui temos uma avalanche de Wadget Hill Warriors. De ambos os lados. Aqui nós devíamos montar agora aqui as escadas e começar a trepar as muralhas para atacar os Sacred Tech Raiders por trás. Os Sacred Tech Raiders são infantaria decente mas não são tão boas como as Wadget Hill Warriors. aqui estamos a sofrer e mandar a minha infantaria começar a avançar. estes. Estes. Native Warriors parece que não vão ser muito necessários. se calhar que Deus consigo poupar. As Native Warriors estão-se a safar decentemente nas muralhas sinceramente. Melhor do que eu estava à espera. Pelo menos daquele lado. Deste lado estamos a ter um bocadinho mais dificuldade porque eles não subiram pelas escadas que eu queria só agora é que estão a subir. Mas eles já perdão 32% das suas tropas nós perdemos apenas 14 e estes Apache and Brazos vão morrer aqui. Pelo menos devia ter pensado provavelmente numa estratégia um bocadinho melhor. Mandar os meus Native Warriors carregarem aqui e vou mandar o Paco atacar do outro lado porque acho que chegou à altura agora já estamos a perder alguns homens e eles estão a mandar muitas forças para este lado estão a concentrar as suas forças todas neste portão e nas muralhas estão a definhar lentamente vou tentar concentrar estes aqui e estes deste lado virem apoiar apoiar alguns deles a fugir já graças à entrada fresca de novas unidades nossas e vejam o que somos os guerreres estes guerreres Faz-me começar a pensar como é que vão ser as batalhas de cerco do Rome 2 Quando a gente puder entrar com os barcos para dentro dos portos Não sei, vai ser fantástico Isto deve ser o porto deles, provavelmente, é aqui que os barcos se desembargam Se bem que depois não tem conexão ao mar, é apenas um lago Mas pode-se vir para trocar com estas vilas piscatórias daqui Deixar de observar o mapa e de apreciar E dar aqui uma coça O que é isto? O que é isto? Oh não É por isso que eu detesto deixar o computador a controlar as tropas Porque eles agora estão a mandar a sua cavalaria Por que é que me custou tanto a recrutar Por este portão Ah... Foda-se Por que é que não atacas pelo teu portão? Caralho, eles estão a dar a volta toda Não, não Não E agora, como é que eu mando parar? Não sei Por que é que não atacaram por aqui, caraças? Atacar aqui, aqui, deste lado Voltem para trás, exatamente, é isso Deixem-me a maninha aqui Deixem-me a maninha aqui Isto está a ser um bocado confuso à frente das muralhas Mas nós estamos a aguentar suficientemente bem, acho eu O que é que tem que ir à frente das muralhas? Podemos tentar as forças para pressionar neste flanco Aqui Voltamos aqui As unidades aqui na muralha já estão despachadas por isso vamos mandá-las atacar aqui neste flanco Vou trazer estas unidades para a frente. Aqui estes mechas estão a fugir. Mas nós vamos usar pelo menos uma unidade que estes 92 Native Warriors para pressionar por trás e estes 45 podem vir aqui para este flanco. Normalmente vamos terminar esta batalha com uma perda de 50% do nosso exército. Mas sinceramente é bom para uma batalha de cerco aqui no Americas com uma tribu nativa. O que importa é ter boas estratégias meus amigos. Ok aqui temos mais um corpo de infantaria preparadinho para entrar nos portões quando for a altura disso. E deixem ver como é que está o Paco. Se ele já está a atacar pelo lado que eu quero. Ah não. Urro do caraças. Mas com isto eles já perderam 68% das suas tropas só aqui à frente dos portões. Eles agora estão a começar a fugir todos para o centro da cidade. Nós vamos com esta infantaria persegui-los. E vamos com este segundo grupo de infantaria. Eu ia dizer passar por aqui mas como tem um lago não dá. Mas vamos tentar vir por aqui. Tentar flanqueá-los. Enquanto que aqui... Ia dizer enquanto que aqui acabamos com eles nas muralhas. Mas parece meus amigos que também já acabamos com eles nas muralhas. Por isso vamos procurar o centro da cidade deles. Que é aqui. Vamos trazer estas unidades para aqui. E podem atacar estes... Guardos de Warriors. Não diz aqui que são mas... Estes machadinhos não enganam ninguém. Guardos de Warriors. Aqui pararam de fugir. Temos que os aguentar. Enquanto que as outras tropas flanqueiam... Para chegar ao centro da cidade. Incluindo... O corpo de infantaria que está com o meu general. E não sei porque merda é que eles estão a subir todos pela merda das... Ai que este... Pathfinding é uma merda mesmo. Não sei porque é que eles estão a subir todos pela porcaria das... Não sei porque é que eles estão a subir todos pela porcaria das... Das escadas quando podiam muito bem ir pelos portões. Mas está-se bem. Podemos tentar trazer os meus arqueiros para aqui. Podem ser que eles consigam... Ainda disparar algumas flechas sobre o inimigo. Vamos ver aqui o Paco. Que o Paco decidiu... Ficar parado. Vamos tentar mandá-lo atacar outra vez para ver se ele... Tenta atacar por aqui pelo seu lado. Ou se começa a vir para o meu lado. Já conseguimos trazer algumas tropas aqui para dentro. Vamos tentar encontrar agora com estes... Ah! São só que até que os Raiders... Não são... Todos os Warriors mas pareciam. Ok. São... Parecidos por isso é difícil distinguir. Vamos tentar ver esta... Veleja aqui... Em close-up. Os nossos inimigos foram fãs... Para levantar os seus braços contra nós. Veja o que melhoramos os seus Warriors. Dos... Dos demais... Dos demais... Ameaças do inimigo. Vamos tentar... Conseguir algumas flechas aqui nos Watches de Warriors deles. Provavelmente não vamos chegar às 55... Às 50% perdas mas talvez 45. Ok. Nós aqui... Continuamos a lutar... Contra os Zacatecas Raiders. E vem aí... Alguns Chimek Lancers... Para apoiar. Para trazer estes Medicine Man para aqui rapidamente. E aqui com estas unidades vamos avançar para aqui. E depois tentar vir por esta... Rua aqui e atacá-los pelas costas. Ok. Os meus arqueiros estão agora em posição... De... De... De disparar sobre o inimigo. Apesar de serem um bocado desorganizados. Mas vamos tentar. Eu raramente faço isto nas minhas batalhas de cerco mas... Bem... Como nós estamos a jogar com os Apache... E eles são bons em... Arquearia... Por que não? O inimigo perdeu neste momento o dobro das nossas tropas. Ah... Esses inimigos foram fãs que levantaram as minhas batalhas contra nós. Veja como investimos em seus guerreiros. Eles começam a fugir. Vamos tentar atacar aqui então. Eles começam a fugir. Ok. Eles começam a fugir. Os arqueiros... Para parar. Podem ficar ali. Vamos ver o que é que eles trouxeram para o centro da cidade. Ok. Lanceiros... Não são uma grande ameaça visto que nós não temos cavalaria. Noss fortes nossas guerreiros... ...sem escravos o líder nosso inimigo. Agora os seus guerreiros... Podem nos afastar. Tentar avançar aqui com o nosso General também. Ok, o capitão deles morreu. Ótimas notícias. Temos aqui alguns Native Warriors a fugir. Perdemos bastante Infanteria, mas... Acho que vai compensar porque vai lhes tirar muita moral a conquista de Zacatecas, que é a capital deles. Portanto, acho que vai valer a pena. Aqui temos todos os nossos Native Warriors a fugir neste momento. Esta idade vai precisar de um sério Replenish. Vamos aguentar as nossas tropas aqui, antes de lançarmos o ataque. Nós agora precisamos urgentemente do Paco. Ok, agora é que o Paco decidiu entrar aqui dentro. Vamos tentar trazer a ação para aqui. E vamos largar o último golpe do inimigo. Vou ver a cargo aqui dos vieues. O Paco. Voço invasões dos adversários perigos. Maischados thrust. E aqui está... o Clash. E o meu general está metido no mix. Por acaso não foi uma ideia muito fortuita. Nossos bolsos são bolsos para levantar seus piscos contra nós. Veja o que nós pedimos para eles, guerreiros. é a verdade é que enquanto que isto é uma cidade que não tem cultura a paz e tem poucos edifícios nossos vai nos demorar muito tempo a recortarmos tropas aqui mas o Kono vai ficar aqui como governante de Zacatecas eu vou-lhe dar esse título ele vai passar a ser o chefe das das tribos de Chichimeca pelo menos nem que seja o chefe virtual, enquanto que ainda estamos a conquistar os territórios de Chichimeca mas ele será o governante deles o chefe dessas tribos vai ficar lá a governar com o seu contingente o exército do Paco irá continuar para sul para conquistar os outros territórios dos índios negros e estamos à espera que... ah, cá está o Paco aqui mesmo estamos à espera que ele venha a ajudar pois ele hoje decidiu não vir ajudar não, por que o inimigo para o ataque nós estamos aqui lentamente a... 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 Há algumas unidades a fugir, no entanto, mas ainda vamos conseguir se elevar algumas porque há aqui umas que não vão conseguir chegar a fugir a tempo, espero eu, mas não sei. Vamos ver. 43% das nossas tropas, tal como eu estava a pensar. Podemos tentar avançar um bocadinho só para acabar com os seus últimos números. E cá está. Nosos inimigos não tem mais. Nós somos os poderosos. Eles são nossos agora. O Kono ganha mais um de dread. E merecidamente. Um gajo muito leal. Resistência é flútil. E o Kono. O Kono ganha mais um de dread. Ok. Portanto. Vamos só ver aqui. Não podemos retreinar nada. Mas... Eu vou construir antes de mais um Medicine Man Wingham para tentar convertê-los ao grande espírito. Os seus guerreiros estão prontos. Os guerreiros estão prontos. Os guerreiros estão prontos. com a Okotlá. Ok. E ganhamos um montão de dinheiro. Ao conquistar Zacatecas. Uma cidade riquíssima. Sem dúvida que foi uma boa conquista. Portanto. Vamos celebrar com a construção. das nossas casinhas dos Ondas Men. Em todo o sítio que pudermos. Não é barato não. É 1600 florins. Quer dizer. É barato para os standards do... Do medieval original. Mas... É caro para os standards deste medieval. Um grande líder... Porque aqui tudo costuma ser mais ou menos barato. Eu tenho aqui um Espião que recordei. O grande líder... Vamos passar tudo. Ver oque fazemos. Tenho aqui o Molenimo, o outro pacHello, que estava a vir para baixo. Os três canos ali, ainda não decidiram muito bem o que é que vão fazer, se avançam mais contra o Chichimeca, se deixam o Chichimeca para nós e depois nos apunhalam nas costas, provavelmente é o que vão fazer. Mas vocês veem que ali a cor beige das tribos à paz já está a cobrir uma grande parte do mapa. Nós poderíamos ser neste momento a facção com mais terras, muito provavelmente somos. Ou nós ou os Astecas, mas acho que os Astecas já devem ter perdido grande parte do seu território neste momento. Aquela informação do mapa não está bem atualizada, nós vamos ter que atualizar por acaso. E escutem-se cuidadosamente o que nós dizemos. Não, eu não tenho certeza que os Astecas acreditarem. Eu não quero paz com vocês. Eu não quero paz com vocês. Vocês têm que compreender que a nossa cultura é superior à paz e por isso vão ter que aceitar de uma forma ou de outra, meus amigos. Ah, e como eu estava a pensar, vem um exército para atacar-se a Catecas. Espero que os franceses não me decidam atacar agora. Neste momento não me dava jeito nenhum porque eu quero me concentrar nos Chichimeca exclusivamente. De qualquer forma temos que manter ali um olho no que é que os exércitos eles estão a tentar fazer. E como eu pensava o meu diplomata morreu aqui lutando. Eu vou-lhe dar um minuto de silêncio porque ele foi muito importante para os nossos primeiros acordos comerciais e trocas de informação do mapa. Mas deixem-me só ver aqui quem é que nasceu. Masca. Caramba. Quem é esta masca? Ou este masca? Ah, é um rapaz e é filho do Yas. Ok. Vamos construir um Colochão. Tá rolinha. Tô savior da roca. Cácilo a banyak muito semelha tem outra tem. Decoração dos Jato das whitensação. Isso é bem ruim. Cácilo a mais uma colota. Numelha em armazão. São mais feitos do muro da NASA em armazão. Jato por mais. Fazer um Trader's TP para aumentar a economia aqui, e nós aqui em Acatecas vamos fazer um Farmer's TP. E vamos recrutar um Wiseman, aqui também já recrutamos outro. E vamos recrutar ainda mais um. Continuamos a vir para aqui. Vamos infelizmente demorar bastante tempo para chegar, mas está-se bem. O poderoso poderoso. Os seus guerreiros estão prontos. Sim, o poderoso poderoso. E eu vou começar a recrutar tropas aqui em Coahuila, porque eu estou a ver aquele exército francês a chegar aqui. Portanto, vamos só recrutar. Vamos esperar algumas tropas a recrutar, para o caso eles nos virem tentar invadir. Eu aqui podia tentar atacar este exército, mas não estou para lutar outra batalha hoje. Também não temos grande tempo, meus amigos. Mas uma coisa é certa. Tenho que recrutar um diplomata. Novo. E vou recrutar aqui em Koliakhan. Sim, em Koliakhan vou recrutar um diplomata. Porque eu vou precisar de falar com os ingleses. E vou querer falar ainda com os Chichimeca. Chichimeca não, porque eles não vão falar comigo, mas... Gostarás canos para atualizar a informação de mapa com eles. E depois vamos atualizando com toda a gente pelo caminho. Até chegarmos ali ao extremo sul do mapa para falarmos com os ingleses. Pessoal, grande líder! Pessoal, grande líder! Pessoal, grande líder! Vamos lá. Vamos lá. Tomar novamente Colotan? Pode ser. De que as francesas vão-se aliar com eles. Ah, estão agora a vir para as minhas terras. Ah, não, 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 não. Ah, porra, como é que aparecem exércitos do nada, caraças? Agora vem um exército lá de cima. Tipo... Ah, o caraças, pá, também isto é batutiça do computador, a sério. Fogo. É batutiça. Desculpem lá. Como é que agora... Saiu outro exército lá de cima? Vamos retirar para aqui. Vamos retirar tropas aqui também. Ah, já podemos voltar ao mundo da semana. Ótimo. Acordemos homens aqui. Faz mal, retreinamos. Por causa da porcaria de um terremoto. Acho um novo membro. É tu? Temos tantos membros de família que eu já nem sei quem são. É tu, filho do Mingan. Está ali a governar Koliakhan. Ah, porquê que agora as relações com a Espanha estão pobres? Não fizemos nada contra eles. Ninguém gosta de nós, porra. Estão a tentar juntar-se todos aqui para atacar o exército do Igacho. Exército que eu não vou conseguir defender. Dá-me tanto jeito de ter um general agora aqui nesta zona. Para poder tirar este exército daqui e começar a marchar para sul. Mas é que o problema é que ele não quer arriscar aquele Storn Rebelde. Aqui já está tudo construído. Uou, o Mikossuka Camp. Ficaste chateado. Aqui vamos fazer... Um Colatan. Estão a um turno de distância de se juntarem todos ali para tentar tomar Colatan. Estão a um turno de distância de se juntarem todos. Um cumprimento. Estão a um turno de distância. Vamos fazer aquilo. Estão a um turno de distância. Nós movemos a um turno de distância. Sim. Nós movemos ao mesmo tempo. Nós como vamos guiar. Nós continuamos a marchar. Nós continuamos a marchar para sul. Sim. Nós restamos aqui. Quem está a morte? Quero mortar? Quem foi o pai? Tenho a espada uma estrelinha no subterfúgio. Quem morre? Quem fazer outro capitão? Alguém tem que cuidar-te. Alguém tem que cuidar-te. Alguém tem que cuidar-te. Desejado líder. Desejado líder, Tendrinha. Por que eu devo confiar em suas palavras? Grande líder. Está aqui o chefe deles. O que foi ótimo. Vamos exterminar. Não dá de outra forma. Relações com o Impera Stacker estão muito pobres. Peço desculpa. O Yas ganha mais um de Dread. Vamos só reparar aqui. E vamos construir já um Farmer Stipe. Para aumentar a produção. E nós aqui. Vou trazer o Neol aqui para esta ponte. E o Matval vai atacar. Vai começar a marchar para o Cotvan. Onde está o seu medo? Me liga! Minha líder. Os seus guerreiros estão prontos. Agora só esperemos que os franceses não decidam atacar mesmo. Senão estou absolutamente tramado aqui. Vamos passar para o próximo turno. E ver o que é que acontece. O meu diplomata já deve estar pronto em Koliakhan. Esqueci-me de movê-lo. A minha Coca-Cola começa a acabar-se. E o nosso tempo de gameplay também. Já estamos no minuto 50. Mas hoje tivemos uma batalha muito satisfatória. Acho eu. Digam-me o que é que acharam. Se gostaram de ver como é que são as cidades... ...dos Chichimeca com muralhas e isso. E vamos ser atacados aqui. Provavelmente não tenho tempo para lutar isto. Pois. Mas também... A verdade é esta. Se eu conseguisse destruir este exército... ...era menos um full stack para me chatear aqui. Por isso... Ok, vamos lutar. Provavelmente até pode ser mais rápida a batalha. Porque são eles que vêm contra mim. Eu tenho muitos arqueiros para os destruir. Vamos assaltar o discurso à frente. Mas este tempo não é muito bom para os meus arqueiros. Mas não podemos escolher melhor. Por isso... Ok. Meus arqueiros. Meus arqueiros. Não são coitocentos. Mas aguentam-se. Está a pô-los aqui numa linha decente. Mais espalhados que possam. Apoiados por quatro Apachian Braves nas costas. Vamos trazer cinco Apachian Braves para aqui. Os dois Medicine Man ficam aqui atrás. E o meu General aqui. Vamos começar a batalha. E vamos... Acebê-los. Eles têm alguns... Alguns... Reforços. Mas não me preocupam muito. Nós em breve se calhar já começamos a disparar. Eles têm que usar aqui até com os Archers. Também. E se calhar vai haver aqui algum skirmishing entre os nossos arqueiros e os deles. Mas os nossos são Apachos. Por isso deviam ser superiores. Pena que... Como não são coitocentos não têm um range muito grande. Agora avançar aqui com... A Infanteria. Tentar... Flanquear com estes. Os meus arqueiros a disparar diretamente sobre eles. Com o Watch Steel Warriors a virem na nossa direcção. Ah merda. Esquecem-me de lhes tirar o... Skirmishing Modes. Eu quero que eles lutem. Merda, 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 merda. Merda. Vamos perder muitos homens aqui. Mas também é verdade que eliminamos um exército full stack. Isso é muito importante. Vamos atacar os Raiders aqui. Vamos atacar os Raiders aqui. Vamos atacar os Raiders aqui. Vamos atacar estes Medicine Man para ajudar. Balanço de forças muito equivalente. Os meus não me estão a piscar demasiado para o meu gosto. Ah merda. Ele está a flanquear aqui de alguma forma Tem em aqui já arqueiros ao lutar corpo a corpo, porque é uma merda. Mas o Matoval vai ter de se aguentar aqui. Vamos lá trazer estes metas em nome aqui para atacar os Raiders. Vamos tentar atacar diretamente. Tem algumas unidades a fugir. Os Medicine Man entraram na batalha, mas estão a perder muitos homens. Vamos perder mais do que metade do nosso exército nesta merda. Veja como estamos a melhorar a eles. O meu General de Matoval, desculpa. Muitos dos nossos homens ficam escravidos. Normalmente vou perder o Matoval aqui, o que não me agrada muito. Mas eu não tenho como escapar daqui. Ok Matoval, foge! E ainda vem reforços. Ah, provavelmente vamos perder esta batalha. Combinos! Segundas! Queiras servir com uma infantaria contra a infantaria boa do inimigo não é boa ideia, mas ok. Nós perdemos muitos guerreiros. A gente tem sido full stack importantíssimo aqui no sul. Nós vencermos isto agora vai ser um chouriço, como se diz aqui no Porto. Aqui o Mate vai ao lutar até à morte. Claramente irá tê-la nesta batalha. 80% do nosso airspace. Mais do que o inimigo. Vamos ver aqui alguns Patchen Braves a lutar contra os seus Decatecle Bravers. Essa farsa mais ou menos. Ao menos estão a aguentar o exército que veio reforçar. Mas não estão a aguentar o suficiente. E o Mate volta a aguentar mesmo. Só tem 7 homens no seu exército. E continua a lutar. E não se sentem a sua desesperada. Reparem como ele está ali. Sedente. Por sangue de Chichimeca. A lutar contra os nossos guerreiros. 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 E agora só resta um arteval na unidade dele. E cá está ele a lutar. Até à morte. Temos aqui uma unidade de Patchen Braves escondida. Que não vai servir de nada agora. Nós temos que correr antes da nossa força. O seu líder caiu. Confira que os seus guerreiros irão avançar. E não desculpar o seu espírito. Mas com isto espero também ter acabado com muitas unidades deles. E restaram 82 homens de quase 3 mil. Que merda. Isto não correu mesmo nada como estava à espera. Isto vai nos atrasar a nossa expansão. O deus guerreiro está com o inimigo. Retira-se! O deus guerreiros para digitar pada a nya. O deus guerreiros está com a dois mil. O deus guerreiro está com o inimigo. O deus guerreárioscerei. O deus guerreiros estão afastecendo ao inimigo. O deus guerreiros estão afastecendo. Quem é o Itua? Itua... quem é Itua? Mais uma filha para... O Tchotchmo Ok, meus amigos, e eu não vou estar aqui mais tempo parado Vou tirar o exercito do Tchotchmo daqui Yamakraw Sim, honore-me Eu não quero saber se eles ficam putos da vida Fiquem como quiserem Mas... Vou ter que vir apoiar Que merda é esta, tipo? Que merda é esta, tipo? Vou cortar aqui 2 Onda Zeman Mais uns 400 Coz Com uma cavaleia A começar a preparar exércitos em todo o lado Porque os franceses vão Atacar-nos outra vez Continuamos a descer aqui Continuando no sol, poderoso líder Os seus guerreiros estão prontos E nós agora, meus amigos Vamos... Não era isto que queria fazer Queria apenas cercar o exército Nosso líder Nosso líderes vão me honrar Quando eu te derrotar Vamos matar este general Chichimeca Acabar com ele Acabar com ele E depois avançar com estes 2 exércitos Em direção a Okkotlan E este exército aqui vai esperar um bocado Para ver o que é que faz E é aqui que vamos terminar o update 2 Porque, sinceramente Nós já fizemos tudo o que podíamos Nós já fizemos tudo o que podíamos Portanto está só trazer este Diplomato aqui Para os Terascanos Deixem-me só ver se há construções a fazer Aqui, Colotan I'm rather steepy Zakatakus No Dance Circle Depois pôr a dançar já E há o Akatlan No Trader's TP Aqui Aqui um novo Wiseman Ajudar o Sakima a conviver Vamos atacar este general no próximo update E continuar a avançar Com força contra os Chichimeca Aqui para Okkotlan Tentar que estes 2 exércitos agora Consigam sobreviver Ao menos Atacar Duplamente a Okkotlan E Com este exército E tentar Vir aqui por trás E tomar Tekkoman E acabar com os Chichimeca De uma vez por todas malta Por isso foi o update 2 Nós estamos neste momento Com 19 regiões O ano é 1587 E Em termos do top 5 Continuamos lá em cima os Tarascanos ali a disputar Os Espanhóis a descer E Os Aztecas e os Maias continuam ali a debater o Último lugar Ok malta Fiquem bem Vemo-nos na quarta-feira Com Mais uma parte desta campanha Beijos, abraços E muitos palhaços Tchau Tchau